A vizinha passou nova Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Loucos Hoje a gente tá na cidade de Lindóia A gente vai tá gravando o projeto do Jorge aí Que é um Astra, né Jorge? Um Astra, 95 Com alguns projetos aí, né? Esse carro é muito bom O carro eu já fiz, né? Já coloquei o banco do i30 Já fiz a adaptação, né? Já coloquei o volante que saca Coloquei as rodas 17 da Mercedes Vários trancos já, hein? Vamos mostrar detalhado tudo que foi feito aí Acompanha o vídeo aí, galera Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho E se tiver gostando, deixa o like Tamo junto Já vi que gosta do barulho, hein, mano? Ah, um pouquinho mais gosta assim E os vizinhos? Como que passa os vizinhos? Ó, o vizinho passou mal Olha o tamanho da criança 18, mano? Esse é 18 Nossa, já já vocês vão ver tocando aí, galera Que a placa dele aqui passa mais mal do que o vizinho, né? Não sei quem que passa mais mal Se é a placa, se é o vizinho, né? É os vizinhos Os vizinhos sofrem mais, né, mano? Top, cara Olha o astrão, galera Difícil de ver um Astra desse montado, né, mano? Ah, esse é difícil E essa roda da Mercedes casou aí, né? Ela é tala 7,5 ou é mais? É 7,5 7,5? Top Quanto tempo você tá com esse carro em projeto? Carro, tô com ele faz dois anos Dois anos, aí eu comecei esse projeto, né? Já comecei a investir nele Aí já foi mexendo É, já fui mexendo já Aí tem coisa pra fazer aí Ah, nunca para, né, mano? Ah, nunca para O projeto não acaba Não para Ele tá na fixa, como você falou, né? Ele tá na fixa, tá Tá na fixa Bacana Fixa, na 17 A interna dele tá bem bonita também Que é do i30, né? É, do i30 Você pode mostrar lá, por favor? Vou Dá licença, mano Vou montar Olha, esses bancos são bem top Volante de saque rápido, né? Olha o painelzão do bicho aí DVDzinho Ah, também tem no encosto de porta De porta não, de banco, né? Completo do i30, né? Esse é completo E esse foi difícil de achar? Foi mais ou menos Foi difícil, sim Eu ia achar lá em São Paulo Foi buscar lá Foi buscar lá em São Paulo E você já queria o do i30 Ou você só queria uma interna diferente? Não, eu queria o do i30 Já buscava pelo do i30 mesmo Aí eu fiz uma adaptação nele, né? Porque senão ele não encaixava Mas deu certinho Ficou bom Ficou bom, cara, ô louco Já é um carro bonito, né? Ah, esse carro é bem chamativo E um carro bem liso, né, cara? É Um carro bem cuidado, né? 2,0? Cadê? 2,0 Anda bem também, né? Ah, anda bem Esse daí anda bem Bacana, cara Esse insufilme foi você que colocou Ou já veio nele? Eu coloquei Qual que é? A galera sempre pergunta Do insufilme Ah, esse daí eu coloquei Aquilo azulzinho água, né? Ah, o azul água Eu também Ele é clarinho Mas dá um efeito bacana, né? É um efeito bacana E também não é proibido Nada Porque é clarinho, né? Não, não é proibido Então não tem nenhum problema, né? Claro Mas eu assim Eu não deixo ainda assim Visível pros autos Não é que nem na rua Assim, né? É meio perigoso, né? É É meio arriscado, né? Carimbado aliado Dos clubes Show de bola, mano Você liga lá Pra tocar um pouquinho Por favor? Tchau 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 Realmente toca muito, hein, cara Isso é forte Valeu Cara, obrigado por mostrar Seu carro pra gente Obrigado por isso Tamo junto Por mais projetos assim, hein? Tem coisa pra ganhar Mas é igual a gente já falou Vai mexendo devagar Fica do gosto, né? É do gosto Tem mais alguma coisa Que a gente esqueceu de mostrar? Não Por hora é isso Só isso, né? Já tá top, cara Parabéns Valeu, Jorge Tamo juntos Vamos mostrar um take dele agora Tchau 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 Tchau